Salve pessoal, beleza? Pode parecer um absurdo que eu vou falar aqui agora, mas este daqui é um outro canal, chama X-Race Sem Quedas. Se você não sabia disso, larga uma inscriçãozinha aqui embaixo pra me dar uma força, tá bom? Um bom vídeo pra você e um abraço! Vamos lá, vamos lá. Aconteceu nada, só o retrovisor mesmo. Já estreou? Acontece, cara, acontece. Batizado, todo mundo, toda motoca tem que cair. Tô bem, tô bem. Como é que foi a experiência? Nossa. Nossa, eu tô pintado. Cadê? Mas não deu nada, eu nem ganhei a moto. Tá vendo? Aqui. Olha lá, pra você ver, o negócio salvou a caminhagem aqui. Tá vendo? Impacto veio todo aqui. Vai sair a hora? Lá mesmo. É assim mesmo? É assim mesmo. Tem espaço. Vamos lá. 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 Tá bem? Cê tá bem? Cê tá bem? Cê machucou? Não, tô suave. Cê tá bem? Cê tá bem? Cê tá bem? Cê tá bem? Cê topa pra cá e faz isso, cara. Cê tá bem? Cê tá bem? Cê tá bem? Não, não tá mais fazendo né, não tá sem vítima né E aí vocês trocam o telefone, soma a sola, até pra fazer um recorrente acertar que todo o prejuízo tá dando material Na verdade o cliente que tava com peça, eu ouvi E é tipo que eu falo, o recorrente até o telefone tá preservado É E ele também pra cá, só chega aqui e fala, não, tudo bem, paga e depois da linha Tá, essa é a ruas de verdade Beleza, mas o principal é que o rapaz tá tendo Outros patirais, corre atrás dele Tá Bora, 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 bora Não pega nas carenagem não pra não zoar, é isso É, é aí Nossa, um monte de pesada Cara, mano, tem que antecipar a marcha Pisa na embreagem Nossa, voa retrovisor Embreagem, embreagem, ó, tem que apertar a embreagem, isso Consegue Aí, garoto Tá na reta aí, consegue? Não, quebrou, quebrou, ó Não, já era Quebrou Tá só na mochila Não, aí já era, aí só o outro, né, só o outro, porque eu falei pra ele Nossa, colocar aqui, deve colocar um super bonte, fazer uma gambiarra Ah, não, é, por enquanto, né, a crise tá f***, tá bom, irmão, cuidado aí Ô, Ramana, valeu aí, parceiro Cuidado, meu mano Cuidado aí, mano Tá deixando a primeira pra ter certeza É Se não você cai Valeu Pariu Tô Ela não digou a seta, mano Tô Tô bem Tô Ah Tá O que é isso? 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 Você quer chamar atendimento? Não, eu estou tranquilo. Tão tranquilo. Vou levantar. Dá a mão aí. Tá tranquilo ou quer que chama atendimento? Não, tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo, não? Tá legal? Tô, só o pé que tá doendo um pouco que a moto caiu bem em cima dele. Madreu. O Vascado desse jeito é o mais perigoso. Nossa, e eu ainda vim bem devagarinho. Tá tranquilo, pai? Tô, tô. Só um susto. Graças a Deus. Escapa de chuva tudo protegendo. Machucou não, né? Não. Não, não, não. Pô, eu tô gravando aqui, ó. Eu tô gravando. É que eu vi o máximo. Você sai lá da distância que ele não pode terminar. O que é isso? 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 O que é isso?